Música Tornar obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para os professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil em Santa Catarina. Esse é o objetivo do projeto de lei aprovado pelo Parlamento e que agora segue para sanção do governador. Segundo o autor da proposta, deputado Ismael dos Santos, o objetivo da medida é aumentar a segurança de crianças e adolescentes dentro do espaço escolar ou recreativo. Com treinamento em primeiros socorros, os profissionais estarão mais capacitados para lidar com situações emergenciais, como engasgos, afogamentos, queimaduras e fraturas, até a chegada de equipe médica especializada. Ele busca fomentar a perspectiva da segurança dos nossos alunos, em especial na primeira fase, na primeira infância, aqueles que vão para a creche, para o ensino fundamental, fazendo com que os nossos pedagogos, nossos professores tenham condições mínimas, aptidão para situações emergenciais. Legenda Adriana Zanotto